FIAT 147 que ela tem uma paixão especial que é esse Pink Fala um pouquinho pra nós, mostra aqui o que tem no carro Ah, eu coloquei DVD, coloquei toca CD, coloquei sensor de estacionamento coloquei os bancos em couro as rodas de FIAT mesmo Bem... muito bom, tá? E a Adriana vai falar, todos tem um toque especial aí da Adriana, né? Tem primeiro lugar meu nome e aí com o Fusca eu coloquei a Pantera comprei a primeira vez uma Panterinha aí a criançada passava na rua e achava uma maravilha aí eu fui no Shopping China achei um monte lá, trouxe pra cada um trouxe um e aí E aí E aí Obrigado.